BH! BHFM 102.1 Ei gente, começou mais um Top Hits BHFM! Tá na hora de conhecer as músicas mais pedidas do mês de novembro na sua BH! E que tal a gente começar com um pouquinho de sofrência, pra dar aquela vontade de ter um amor, pra ficar juntinhos, velhinhos! Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê, até o final, eu e você! E agora a gente vai dar sofrência pro pagodinho, ó, em poucos segundos, com o nosso nono lugar! Quer ser minha namorada, de rolé pela cidade, ou num beijo de pipoca, vendo até a sessão da tarde, eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você! Olha só a Ferrugem, não vem com esse papinho cantando pra mim! Quer ser minha namorada, porque eu sou mega difícil! Aceito, claro que eu aceito Ferrugem, me liga da Toquinho! Eu aceito cobrar, mas vamos deixar de papo, e vamos logo pro nosso oitavo lugar! E agora é hora da gente viajar! Pra onde nós vamos, hein, rapinha? Olha, amor, hoje a gente vai pro Nordeste! E será que tá bombando lá em Salvador, hein? Salvador? Gente, cidade que eu adoro! Ó, gente, tem bichinho! Vamos ver quem quer que tá bombando por lá, venha! Venha, neguinho, venha! Em sétimo lugar, tem um sucesso mundial com a participação de Justin Bieber! Tudo que ele põe a mão vira ouro, gente! Ah, rapinha, o Justin é incrível, né? Mas a gente tem uma dupla que transforma em hit tudo que encosta! Eu tô falando de Jorge Matheus, que recentemente gravaram com Felipe Araújo, esse sucesso que ocupa a nossa sexta posição! Não adianta nem tentar, não vai ter volta! Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave cópia! E vai querer entrar, e vai querer ficar! Ah, ah, não adianta nem tentar, não vai ter volta! Ah, meninos, mas o negócio é falar de sucesso, então vem logo! Vem em quinto lugar, vem, porque é sucesso puro! Condenados a viver, compartilhando o prazer, na cela da nossa paixão Tá bom, Cacá, tá bom, já entendi, já entendi! Tudo que a BHFM toca é sucesso, né? Afinal de contas, a gente só toca o que os melhores ouvintes do mundo querem ouvir Inclusive, o nosso quarto lugar! Pra esquecer da vida, filme o comigo, cobertor de areia Sem papo de amigo e quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer da vida, filme o comigo, cobertor de areia Sem papo de amigo e quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Gosto assim! É isso aí, Mauro! Toca aqui é sucesso! Bora conhecer a nossa medalha de bronze do mês de novembro É, ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente É, ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Se o nosso terceiro lugar foi para o funk, a nossa medalha de prata é da sofrência do sertanejo De copo em copo E pra fechar nossa lista com chave de ouro Taxi, pode cobrar a bandeira 2 aí Pode cobrar a bandeira 2 Pra ir ouvir nas minhas mágoas no caminho Assim ó Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós correm atrás Mas ela fiz a linha Terminou Comigo por mensagem Milagre desse jeito Foi muita sacanagem Mas que playlist bacana, hein, Cacá Rafinha, eu adorei Gente, você tá aí Ai, a minha música não tocou Ah, ah, o que eu faço, gente? Peça, mas peça muito É isso aí, Cacá Peça bastante Pelo WhatsApp, telefone As redes sociais Valeu, galera E até o próximo Top Hits Tchau, tchau, gente Beijo, meus amores E não tô boa, não, hein? Tô ótima BH BHFM 102.1